Vamos subir, melhor! Vamos subir, melhor! Vamos subir, melhor! Mano, é o seguinte, eu vim gravar o vídeo aqui, acabou o jogo agora, acabou agora, nem montei o cenário, não montei nada, porque eu tô puto, mano, eu falei, vou nem montar o cenário, nem coloquei a camiseta do Vitória, porque foi uma vergonha, mano, o que aconteceu hoje, o que tá acontecendo com o Vitória? O Giovani Augusto nem toca na bola, o Matheus Gonçalves acabou de chegar, aí o Léo Condé já coloca como titular, já barra o Elton Ney, não tem lógica, não tem cabimento que o Léo Condé tá fazendo, o Léo Gamalho, nossa, achei que ele ia ser o artilheiro do campeonato, ia sobrar na Série B, tá cansado, mano, essa é a verdade, tá cansado, cansado, a chance que ele teve de dar um bom passe para o Matheus Gonçalves, nossa, engrossou a bola ali, tocou tudo errado, mano, o único ponto positivo dessa partida aí, eu acho que é o Dudu, E também o Wagner Leonardo falou assim que a repórter perguntou para ele se a... porque o Vitória caiu tanto de rendimento, aí ele, ah, mas o Sport também perdeu duas seguidas aí, não ganhou duas seguidas, tá mal também, mas o Vitória não é duas partidas que tá ruim não, pô, já tem umas cinco partidas que tá mal aí no campeonato, caiu muito de rendimento, muito mesmo, tô gravando aqui com minhas camisetas aqui em cima aqui, porque eu deixo aqui em casa aqui em cima, na parede, no quadro, Aí eu só tiro e coloco ali no guarda-roupa e monto o cenário, mas nem montei o cenário, porque, mano, queria até fazer uma live hoje, mas não vou fazer não, porque já não tem nem motivação, mano, pra falar a verdade, não tem motivação, mais um jogo feio, mais uma derrota, já tava programado, tava assim, ó, o gol já era questão de tempo para o Vila Nova fazer o gol, O Vitória tava dando sorte, bola na trave, gol anulado, né, e foi questão de tempo aí para o Vila Nova fazer o gol deles e ganhar a vitória deles, que vergonha, tinha até um vídeo bom pra postar hoje, uma reportagem, não vou nem postar, porque com essa derrota aí desanimou tudo, mano. Caramba, mano, que jogo feio, mano. Esse Dudu jogou até bem, mas eu não vou, que nem eu falei, não vou ficar elogiando o jogador por um momento, por uma partida, tem que jogar bem umas três, quatro partidas e se consolidar ali como titular. O Zé Hugo elogiamos muito, elogiamos e olha aí o que deu, tá jogando nada. E eu quero entender porque barrou o Elton Ney, barrou todo mundo e já colocou, barrou o Trelles, colocou o Léo Gamalio, o Trelles querendo ou não, o Trelles pode ser um pouco, não pode ser craque, mas querendo ou não, tem que deixar o que faz gol aí, que tá fazendo gol de vez em quando é o Trelles, deixa o Trelles como titular e para de mudar o número de camisa, dá a nove pro Trelles, o Léo Gamalio não tá merecendo nem a nove, nem a dezenove, dá a noventa e nove pra ele. O Heldi já sumiu, nem foi pro jogo, tá uma vergonha, se não melhorar, vai sair do G4, vai cair nas tabelas, vai ficar lá em décimo, aí que a batata vai assar, esse Léo Condé vai cair. Agora é final, o check-in já tá liberado, é final contra o Novo Horizontino, é final, é ganhar ou ganhar, lotar o barradão e conseguir a vitória. Deixa o like, comenta, se inscreva, ó, e tem a nova parceira aqui do canal também, vou falar. A nova parceira do canal, Oticas Conceito, é, se você chegar lá e falar que veio pelo canal, ganha 10% de desconto, além do exame de vista grátis, vou deixar o endereço aí no final. Então é o seguinte, fica na Praça João Martins, Paripe, Salvador, número 280. Entre em contato também pelo WhatsApp, 71999891795. Oticas Conceito, recomendo muito, especialista em óculos, bom atendimento, chega lá e fala que veio pelo Carlos Barbosa, Carlos Futebol do YouTube, que você vai ganhar 10% de desconto, além do exame de vista grátis, beleza? Um abraço, até a próxima.